Agora o início Quero mandar um abração, meu pai A toda a galera do interior Que vem pra cidade grande E tudo se revoluciona Essa é a mensagem do Gavião e do Safadão Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água e canada Mas eu era feliz Mesmo segurando nunca vou deixar E papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um Gavião Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem E abri a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Nasci e me criei numa casa de taipa E lá não tinha luz nem água e canada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da estrada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo Vamos tão alto feito um Gavião E agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Uh, meu Gavião Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Tava morrendo de saudade 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 Tava morrendo de saudade